Mingo de Páscoa Eu queria terminar o programa com ela Para dizer para vocês Que todas essas perdas e violências Que nós falamos hoje no programa Foram desnecessárias Nada disso precisava ter acontecido Mas o que mais me preocupa nisso tudo É ver tantos jovens Muitos jovens envolvidos em atos de violência E ao mesmo tempo Sendo vítimas dela Há 15 anos vocês Abriram as portas As casas de vocês para mim Através da TV E eu fui ficando quase Uma pessoa da família Tudo que eu conquistei até hoje Veio do amor de vocês por mim E eu posso dizer Não combina com juventude Eu tô com a janela Obrigada Obrigada Deixa um Olha Não é brincadeira não Pode botar mais alto Pode botar mais alto Pela primeira vez ela está aqui na televisão Espero que todos vocês entendam que essa imagem eu quero proteger dessa violência toda Por isso eu não tenho mostrado pra vocês E nunca mostrei Mas eu tenho certeza que vocês vão entender Que é hoje é um dia especial Por isso ela tá aqui Por isso ela terminou meu programa hoje Marlene não sabia Ninguém sabia E eu quis fazer uma surpresa E eu quis fazer uma surpresa até pra você Marlene Agora sim eu passo pro Faustão Fausto Passo a dólar Começa o bolacho Meu amor a gente tem que passar Começa o bolacho Dá pro Faustão Maravilha Vamos lá então Obrigado Susha A partir desse momento Começa o Domingão do Faustão Hoje mais do que nunca Agradecendo a presença da galera Nesse projeto idealizado pelo Roberto Talmo Carlos Mango Daniel Filho No sentido de que a televisão Um meio de comunicação importante Não se restringe a só levar alegria Levar música Levar entretenimento Mas principalmente O meio de comunicação tem como seu objetivo E principalmente Mas é um xixi com a rua